Essa peça que custa atualmente R$40 pode mudar o desempenho do seu Timemore C2 ou Timemore C3 nos expressos. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, porque isso aumenta em até 84% a sua habilidade de extração no expresso. E isso é comprovado cientificamente, então bora para o vídeo. Como eu tive que fazer diversas extrações de expresso para fazer os testes da peça em si, eu usei muito o café agrado da Encantos, que para mim é um dos cafés mais indicados para expresso da Encantos. Além do pacote de 250 gramas, existe o kit expresso que vem em 3 pacotes de 250 gramas e sai mais barato, e ainda tem a embalagem de 1 kg para você que quer ter diversas chances de regular o expresso ali, sem se preocupar com o pacote que já está acabando. Essas duas opções são muito vantajosas, porque elas saem mais barato que comprar a mesma quantidade de café em um pacote de 250 gramas, e o que pode deixar ainda mais vantajoso é usar o cupom Nonsoubarista10. Sempre chega com tornova porque ele só torna sob demanda, então adquira seus cafés da Encantos, porque são excelentes, vale muito a pena. Assim como a Comandante lançou o Red Clicks, que dobra a capacidade de cliques por volta do Comandante C40, o deixando muito mais propício para o uso de expresso, a Timor lançou esse plate que também multiplica a quantidade de cliques por volta do Timor C2 e C3. Só para você ter uma noção, originalmente o C2 ou C3 tem 12 cliques por volta. Com essa peça aqui instalada, ele passa a ter 30 cliques por volta, o que deixa muito mais propício também para o uso em expresso. Então como a peça da Comandante chama-se Red Clicks, e essa pecinha aqui é prata e ainda não tem um nome específico, eu vou chamar de Silver Clicks. Bom, se você acompanhou o canal há mais tempo, ou já viu o review do Timor C2 ou do C3 aqui no canal, você deve ter percebido que eu nunca recomendei esses moedores para expresso. A minha reclamação, o meu alerta a quem ia comprar esses moedores para usar em expresso, sempre foi na seguinte vertente. O espaço entre um clique e outro é muito grande, então não te dá a precisão necessária para regular um expresso. A montagem do Silver Clicks é extremamente simples. Tudo que você precisa fazer é desaparafusar aquela primeira peça de regulagem, tirar a peça antiga, encaixar o Silver Clicks direitinho ali na lâmina, e parafusar novamente com a peça de regulagem. Não tem mistério nenhum. Para entender de fato a efetividade do Silver Clicks, eu fiz diversas extrações seguidas, onde a única variável relevante era a regulagem do moedor, e o resultado foi o seguinte. Com o Timor C3 100% original, no clique 6 o expresso saiu em 40 segundos, no clique 7 saiu em 16 segundos, e no clique 8 saiu em 7 segundos. Ou seja, o espaço entre um clique e outro é muito grande, você vê aí que o próprio tempo de extração do expresso, de um para o outro, muda drasticamente, o que não é nada interessante para você chegar ali no sabor ideal da bebida. E nessas três extrações aqui, nenhuma estava ali no range ideal. Então, esse moedor, originalmente, não foi capaz de me entregar o expresso que eu queria. Agora, repetindo o teste com o Silver Clicks instalado, o resultado foi o seguinte. No clique 14 o expresso saiu em 30 segundos, no clique 15 o expresso saiu em 30 segundos também, e no clique 16 saiu em 20 segundos. Ou seja, a regulagem ficou muito mais precisa ali no range dos expressos. E eu repeti esses testes diversas vezes, então às vezes dava 31 segundos numa extração, 29 na outra, enfim. Tinha uma variação, mas ficava mais ou menos nesse espaço de um clique para o outro, com o café usado, que foi o agrado da Encantos. E apareceu na tela agora o resultado de outros testes que eu fiz com essa peça e com outros cafés. E com o Silver Clicks, a regulagem do expresso, para mim, ficou muito mais fácil, e o gosto da bebida em si, que é o mais importante, ficou mais agradável. Foi mais fácil de chegar no meu objetivo final, que era regular o expresso. Essa peça chegou a mim através do inscrito Lucas. Obrigadão, Lucas, por ter me dado a peça. A gente se encontrou num evento de café, ele tinha comprado para ele, gostou, e resolveu me dar uma peça aqui para fazer o vídeo. Obrigado, cara. E você pode adquirir no AliExpress, através do link que está na descrição. E para concluir o raciocínio, eu vou responder algumas possíveis perguntas que você pode se indagar. Vale a pena comprar essa peça para coados? Para quem vai usar apenas o Timor C2 ou C3 para coados? Eu acredito que não, porque a regulagem em relação à amastração de coados é menos sensível. Você consegue regular o seu V60, por exemplo, sua prensa francesa, com outros fatores como o tempo de infusão, como a temperatura da água, o número de despejos. Então, se você só vai usar o seu moedor para coados, eu acho que não é um upgrade tão relevante. Agora, se você pensa em comprar um Timor C2 ou C3 e pensa em usá-lo para Expresso, saiba que agora eles lançaram o Timor C3 ESP, de Expresso, que já vem com essa peça instalada. Então, talvez essa seja uma opção mais interessante. Ele é um pouquinho mais caro, mas já existe essa opção. E também, caso você queira um moedor nessa faixa dos R$200 e pouco, R$300, existe também o King Grinder K0, que eu já revisei aqui no canal e que já vem com uma regulagem mais propícia para Expresso, já vem com uma regulagem parecida com o desempenho que eu tive com o SilverClicks instalado no Timor C3, por exemplo. Já vem de fábrica, você não vai ter que comprar uma peça separada, você não vai ter que instalar. Então, talvez seja uma opção mais interessante do que você comprar um Timor C3 ou um C2 e a peça avulso. Mas agora, se você já tem um moedor Timor C2 ou C3 e quer usar esse moedor para Expresso, eu acho que essa peça é quase obrigatória, é altamente recomendada, porque ela melhora sim o desempenho e é um investimento relativamente baixo, R$40 e pouco, R$30 e pouco, a depender do link. Enfim, vou tentar colocar na descrição o link mais barato possível, mas é um investimento baixo onde o benefício é considerável. Tenha em mente, essa peça não vai mudar o moedor, em relação ao tempo de moagem, é o mesmo ali em torno de um minuto, em relação à maciez ou dureza da moagem, depende do ponto de vista, também vai ser o mesmo. Ele só vai, essa peça só vai deixar o salto de um clique para o outro menor. Ela melhora, mas ela não vai fazer nenhum milagre com o seu moedor, é isso que eu quero dizer. Bom, eu achei muito legal o Timor ter lançado essa peça, realmente eu considero como um upgrade, e achei mais legal ainda o fato deles venderem a vulso. Você não tem que comprar um novo moedor para ter essa peça, para ter acesso a essa peça. Você pode apenas comprar a peça e já embutir no seu moedor, o que eu achei bem interessante. Agora eu quero saber de você, você vai comprar essa peça ou prefere comprar um outro moedor e investir em uma outra plataforma? Conta aí nos comentários. É isso, fechamos esse vídeo por aqui e um beijo para vocês. Tchau, tchau.